Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Boa noite, jovem que está com dez currículos embaixo do braço, qualificado, batendo de porta em porta e não consegue nada. Imagina aquele teu primo que não teve chance de fazer nenhum curso lá no Senai, nem no Senac, que não pôde entrar em nenhum Iema, que está batendo a cabeça de porta em porta para pedir um copo d'água, pelo menos. Esse é o retrato do nosso Brasil, do nosso Maranhão no momento. Quem tem um empreguinho se segurando, com medo de perder e contando os corrozinhos no final do mês, porque subir o salário que é bom não sobe, mas essa inflação que dizem que é um pitoquinho assim, cada mês vai comendo um pedacinho das suas passagens de ônibus, da merenda do seu filho, até aquela pinguinha que lhe traz satisfação no sábado à tarde, já não dá mais. Mas nós precisamos mudar isso, e não é mudar isso daí, como tem um sujeito que só sabe falar isso. A gente precisa correr atrás e arrumar investimento para o Maranhão, trazer as pessoas certas que sabem aonde bater, aonde investir, como estudar, quem trazer para o Maranhão, trazer indústrias, trazer empresas, trabalhar nossa prestação de serviço e aproveitar um grande bem que a gente parece que despreza, que nem tomate passado na feira, que é o turismo. Hoje nós recebemos uma pessoa por quem os analistas têm imenso respeito e uma participação especial de outra pessoa que a cada dia tem conquistado mais o nosso respeito, que é o ex-governador Zé Reinaldo Tavares e Arthur Cabral, engenheiro, já foi do governo, já esteve na Gasmar, já esteve na agência de mobilidade e agora estão juntos correndo atrás de investimentos para o Maranhão. Zé Reinaldo, vou começar com você, muito obrigado pela presença nos analistas. Olha, eu agradeço muito, porque conversar com gente inteligente é sempre bom e falar para esse povo do Maranhão. E eu acho o seguinte, eu acho que a sua introdução foi perfeita para os tempos que a gente vive. Eu acho que o Maranhão não está se apercebendo de que tem trunfo gigantesco para crescer. Você tem aí a Bahia de São Marcos, o ministro, o ex-ministro, o ex-comandante da Marinha, o almirante Leal, me disse que era a melhor Bahia do mundo, que era uma graça de Deus, é uma anomalia benigna. E ela já decidiu uma coisa importante para o Maranhão, foi trazer o minério dos Carajás para sair pelos portos da Bahia de São Marcos, por causa da profundidade dos grandes navios. E com isso nós ganhamos uma ferrovia. Não há ninguém no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, que tenha essa combinação de uma grande ferrovia e portos, como o Maranhão tem. Só que precisa ir além disso. E o maranhense não percebe que a ferrovia Norte-Sul vai ficar pronta daqui a três anos. A ferrovia Norte-Sul vai mudar o Brasil, porque muda a matriz de transportes. E está ligada ao porto da Bahia de São Marcos. Toda a produção, a partir de Brasília para cima, sai muito mais, muito mais barato sair pelo Itaqui do que por Santos e Paranaguá, que hoje essa produção vai toda por lá. Nós estamos falando de dinheiro muito, porque são milhões de toneladas. Está sendo feito um ramal que vai dentro de Mato Grosso, uma cidade chamada Água Boa. Ela vai trazer para o Norte-Sul mais de 100 milhões de toneladas. O minério de ferro, que hoje já chegou, ano passado, a 196 milhões de toneladas pelo terminal da Ponta da Madeira, vai a mais 150 mil. Só que a capacidade do porto da Ponta da Madeira é 230 mil. Tem ali porto chegando para o Maranhão. Como eu sempre falei, a expansão tem que ser de Alcântara. Pois tem um porto já com a otorga do governo federal, como terminal de uso privativo, como são os outros, menos o Itaqui, que é público. E é o investimento de bilhões de reais que vai acontecer ali. A Carajás vai ser duplicada, vai ter uma linha direto para Alcântara. Então o Maranhão tem investimentos gigantescos. Mas nós precisamos estudar o que fazer com isso. Nós temos tempo para isso. Isso vai ter tudo pronto em 2024. 2023, 2024. Então nós precisamos estudar. Essa questão do desemprego, nós precisamos atrair as empresas. Pois temos porto, temos CERECAP. Podemos criar aqui uma grande produção voltada para o agronegócio, nesses portos novos, com gás. De forma que há muita possibilidade para o Maranhão. Falta estudo, falta trabalhar nisso. Mas o Maranhão tem um futuro extraordinário. O que a Norte Sul vai fazer pelo Maranhão é uma coisa que é impensável. Ninguém está sabendo o que vai acontecer. Mas a Norte Sul está quase pronta. Daqui a três anos está pronta. O Nordeste, Arthur, você até me alertou nesses dias para um estudo que vem sendo feito no Nordeste de como a gente driblar o desemprego, a perda de produção, de arrecadação. E você disse que o Maranhão está meio que na margem desses projetos. O que a gente precisa fazer para se inserir lá? Boa noite, Geraldo, Antanael, doutor Zé Reinaldo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Olha, eu acho que uma coisa que a gente vem conversando há certo tempo, o pensamento estratégico no Brasil é produzido no Sul-Sudeste e no Brasília. Se nós olharmos os últimos estudos, o estudo que foi feito em janeiro, concluído em janeiro pela Fundação Getúlio Varga, Pará de Energia, conduzido pelo Carlos Langoni, e o recente PRDNE, que foi aprovado semana passada no Condel da Sudene, ele tem um pensamento muito voltado para a origem da produção, isto é, Recife e Rio de Janeiro. Ele pensa muito pouco. O que pode ser incentivado e aproveitado nas regiões menos favorecidas, inclusive o Maranhão? É muito pouco citado. No PRDNE tem a citação de alguns estes estratégicos que são importantes, como, por exemplo, integração multimodal, o que o Antônio está falando aqui, como também o incentivo à produção e pesquisa tecnológica. Mas o indicativo de projetos não tem nada para cá, a não ser um ramal de balsas, ferroviário até a Norte Sul. Só o que eu vi lá no indicativo. Só o que a gente propõe é que aqui seja, de fato, criado um núcleo de pensamento estratégico para cá. Se não, nós vamos viver... Agora eu disse a Zé Reinaldo o seguinte, olha, a Norte Sul vai ser o nosso canal do Panamá. O canal do Panamá levou 34 anos para ser construído. A Norte Sul foi concebida ainda, quando o Zé Reinaldo era ministro de transporte, já faz mais de 34 anos, né, Zé Reinaldo? E foi uma luta, né? E foi uma luta. Sofreu uma grande oposição de lideranças do Sul-Sudeste e agora está claro por que sofreu essa oposição. Mas se a gente olhar a história do Panamá, do canal do Panamá, o canal do Panamá, os americanos tiraram um pedaço que era da Colômbia, criaram um país satélite, que foi o Panamá. Durante o período que o Panamá, o canal esteve sob a gestão dos americanos, o Panamá não se desenvolveu. Quando voltou para a gestão, de fato, dos panameños... Tem pouquinho tempo, né? Tem pouquinho tempo, mas já houve uma explosão de desenvolvimento, porque foi criado uma série de negócios em torno do canal, em torno do próprio porto do Panamá. Então, a gente não pode correr o risco do que aconteceu com a própria ferrovia Carajás, tanto o Pará quanto o Maranhão, que nós vivemos apenas um escoador de minério por aqui, com praticamente, a gente sem gerar, indústrias paralelas. Agora, o governador do Pará, o do Barbádio, está lutando por uma usina de... uma siderúrgica de placas lá em Marabá, que é mais do que justo. O minério é lá do Pará, e não há nenhuma transformação do minério lá. O minério simplesmente é carregado em vagões e exportado. Eu acho que é isso que o Zé Reinaldo estava se referindo, né? Tem que começar a pensar. Esse porto que vem para cá, os outros portos, tem pelo menos dois projetos de terminais privados, um de grande porte, esse de Alcântara tem o potencial de ser um porto maior do que o Porto de Santos. O que vai ser gerado em torno deles? Se nós tivermos uma produção de pensamento estratégico aqui, nós temos condições de criar uma série de indústrias em torno dele, e até aproveitar esse momento dessa guerra comercial, China e Estados Unidos, onde que isso vai dar oportunidade para novos mercados, como o mercado sul-americano. Nós estamos aqui há seis, oito dias de viagem de navio do mercado americano. Fala. E a parte política disso tudo, Zé Reinaldo? A parte política? Porque a gente vê o quê? Uma parte política. Um confronto ideológico, justamente ali pegando o final que o Arthur falou, dessa disputa entre o capitalismo e o comunismo, se bem que a China não pode nem dizer que é comunista, de fato, porque é um dos maiores capitais do mundo hoje em dia, mas tem a coisa ideológica ali, e isso também está passando para todo mundo. Recentemente, as eleições lá na Europa, agora nos parlamentos, ficou claro isso, uma verve de direita conservadora ganhou outra, mais ecológica, porque tudo isso envolve uma série de discussões de fóruns globais, mundiais e tudo. E a parte política disso tudo se entende para desenvolver, porque sem o apoio do governo federal, nesse caso, eu acho que é muito difícil ali ter um engajamento maior de desenvolvimento. Olha, independente da classe política, da disputa política, que vai haver sempre, as vantagens são tão grandes, que, por exemplo, ninguém sabia desse porto em Alcântara. O pessoal veio da Europa para fazer o porto aqui. Nós já temos quatro portos de um lado, da Bahia, um junto do outro, e teremos um grande porto do outro lado, um acesso muito fácil ao canal. Ora, se você traz o gás liquefeito e transforma em gás natural a um preço semelhante, pouco semelhante ao dos Estados Unidos, no Brasil, por exemplo, só para o pessoal entender o que eu estou falando, o preço por milhão de BTU são 12 dólares, nos Estados Unidos, no Brasil. No Brasil, 2,50. E lá, 2,50. Se você consegue quatro, cinco, seis, sete, você traz um parque industrial gigantesco para cá. Se você produz fertilizantes, você vai trazer, você está ligado com a zona produtora do Mato Piba e do Centro-Oeste. Se você está trazendo essa produção para cá, você pode produzir aqui fertilizante, amônia, ureia, vários componentes necessários para a produção e leva de retorno no trem. Baratíssimo. Você pode fazer, atrair grandes indústrias para cá. O que é que é preciso? Fazer estudo sobre isso. porque, senão, não acontece. O que o Maranhão não tem é estudo para desenvolver o centro de lançamento. Isso é uma oportunidade gigantesca para o Maranhão. Mas o que é que nós precisamos fazer? Atrair as empresas, a indústria aeroespacial, os laboratórios para cá. Nós temos como fazer isso, mas não sabemos como fazer. Por quê? Porque não tem estudo sobre isso. Então, o Maranhão precisa estudar essas coisas. Nada acontece sem fazer muita força. Você vê aí a história do Norte-Sul. Era dito que era legal, nada, a coisa nenhuma. O pessoal de São Paulo, o Mário Amato, que era o presidente da Fiesp naquele tempo, me ligou pedindo que eu largasse esse negócio de mão. Foi uma briga com os interesses de São Paulo, da indústria automobilística, dos bancos, do interesse estabelecido, até na participação dos grãos, para que não acontecesse a Ferrovia Norte-Sul. Vocês se lembrem de tudo que aconteceu, aquela confusão toda. E hoje, o ministro Tassuízo, ele pegou, fez o leilão e agora está garantido, porque a Rumo, que é uma grande empresa operadora, vai fazer o restante. Daqui a três anos está pronto, muda tudo aqui. Agora, nós temos que fazer estudos. Isso é o que eu estou dizendo, que tem muita oportunidade, mas é preciso estudar e saber como atrair isso para cá. Zé, esses estudos, eu quero te perguntar de onde que eles devem sair no próximo bloco. A gente volta já já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje, estamos falando de negócios, de investimentos, logo de trabalho e recebemos o ex-governador do Maranhão, José Reinaldo Tavares, com a participação especial do Arthur Cabral. Mas, governador, esses estudos, tradicionalmente no Brasil, estudos, projetos, são feitos das universidades públicas. As privadas não funcionam para nada, para isso, e a iniciativa privada, diferentemente dos Estados Unidos e até da Europa, da Alemanha, por exemplo, também não está investindo muito nisso. De onde devem partir esses estudos iniciais para estabelecer esses investimentos e direcionar? Olha, quando eu fiz o estudo da transposição de água de São Francisco para o Nordeste, o André Aza me chamou e disse, Arnal, nós temos que dar uma solução. Nesse negócio de indústria da seca, isso não pode continuar. Tem que ter uma solução definitiva. me falaram nessa transposição, o que que tu acha? Eu digo, ô, ministro, viável é, agora eu não sei se tem viabilidade econômica, se isso vai, eu preciso estudar, não é? O TNOS, que eu dirigi naquela época, é um órgão formado por gente muito capacitada. E aí, eu cheguei, voltei para o Rio, reuni o grupo todo e coloquei a questão. Rapidamente, nós fizemos um projeto básico, um estudo rápido e entramos em contato com um órgão do Departamento do Interior americano, o Bureau of Reclamation, que já tinha feito várias transposições de bacias nos Estados Unidos. E pedimos assessoria técnica para eles. Eles, na hora, aceitaram. Ora, com assessoria técnica americana, eu não tinha dinheiro para fazer o projeto. Eu fui ao Banco Mundial com eles. E aí, o que aconteceu? Me deram o dinheiro, não emprestaram, deram. E eu fiz um projeto com a melhor assessoria técnica e dinheiro do Banco Mundial. Zé Nato, só para a gente organizar esse discurso, o senhor citou Mário André Aza. Eu me lembro de Mário André Aza como ministro do presidente Figueiredo. Foi nessa época? Foi. Mário André Aza, ele era ministro dos transportes e infraestruturas. Duas vezes. Ele foi ministro dos transportes. Isso, então, é final dos anos 70, começo dos 80? E depois é ministro do interior. E, ou seja, final dos anos 70, já vão 40 anos e esse projeto está batendo a testa na parede lá e o que foi que houve, Zé? Está quase pronto. Mas é normal? 40 anos? Já tem... Pois é, as coisas no Brasil porque não teve continuidade. A coisa do Brasil é o seguinte, entra o governo, esquece tudo que o outro fez até chegar uma pessoa para dizer rapaz, tem esse projeto. Como estava tudo estudado e chancelado pelo Banco Mundial e pelo e pelo Birol, tornou-se a realidade. Está quase pronto. Já tem mais de um milhão de pessoas. Vai fazer uma revolução. Mas eu puxei esse assunto só para mostrar que se você tem ideia, se você consegue parceiros, você consegue dinheiro para fazer o projeto. O presidente do BNDES foi diretor do BID durante dois, três anos, desde que saiu do Ministério da Fazenda da doutora Dilma e foi para o BID. se você chega com um projeto para ele e diz olha, eu preciso que o BID me ajude nisso, ele vai pegar o telefone e vai ligar e vai conseguir que você seja recebido. Se você fizer projeto bom, você vai buscar o dinheiro onde tiver. Então, é como Nathanael falou, governador, é uma questão política? Alguém tem que tomar iniciativa? Explica para nós. Eu estou torcendo para o nosso governador Flavio Dino ser eleito presidente, aí talvez as coisas facilitem. Paz, agora Nathanael, eu fiquei aqui a ter. Facilita em que sentido, Zé? Eu acho que o governador Flavio Dino é mais desbravador do que o atual presidente, mas será que a gente vai ter que esperar isso tudo, hein? Eu não sei. Vamos ficar patinando no seco. Até agora, Arthur, você que está em contato com os americanos, com grandes indústrias, vamos botar esperança para o nosso povo maranhense? Eu vejo duas coisas. O Zé Renato citou a Norte Sul. É evidente que se nós não tivéssemos na época um presidente da República maranhense, dificilmente esse projeto teria até começado. Porque o pensamento não estaria voltado para cá, estaria voltado para lá, para o centro-sul como sempre acontece. Eu creio que aqui, e aí voltando, complementando o que o Zé Renato falou na sua pergunta, aqui mesmo, Maranhão, nós temos pessoas que conhecem a realidade local. E tem preparo, tem capacitação, aqui aí juntando com universidades e tudo mais, a Universidade Federal do Maranhão está tentando buscar uns recursos junto a alguns órgãos federais para fazer isso. A gente consegue a primeira etapa que eu digo que é o pensamento estratégico. O pensamento estratégico é identificar quais são os potenciais projetos alambucadores de desenvolvimento. Agora, a parte mais custosa que é o desenvolvimento do projeto à engenharia, aí não há dúvida que precisa ter aportes de grande monta de órgãos de fomento como o BNDES e até órgãos internacionais. Por exemplo, o West Trade americano hoje oferece o dinheiro a fundo perdido para projetos de desenvolvimento, projetos de infraestrutura, principalmente na área de transporte. Então, acho que não teria problema. Agora, se você for ver o que está acontecendo hoje mesmo no Mato Grosso, o Mato Grosso vai chegar até 2025 com 110 milhões de toneladas de grãos. Se a gente olhar um pouquinho para trás, em 1990, acho que um pouco depois do governo Sarney, a produção brasileira era de 56 milhões. Só um Estado agora vai produzir 110 milhões. Então, o mundo inteiro está olhando isso. E qual é a grande dificuldade? É a logística. Mas já há um consenso em Mato Grosso que isso não é um problema só de governo, não é um problema só de iniciativa privada e nem de entidades representativas na sociedade. É um problema de todo mundo. Sem participação de governo isso acontece? Não. Sem participação de iniciativa privada acontece? Não. Sem mobilização na sociedade acontece? Não. Os três têm que estar juntos. Têm que estar juntos. E aí, é o que o Zé Reinaldo falou, a partir daí você dá um passo adiante, quer buscar um recurso para os projetos de engenharia para de fato acontecer. Se isso vai durar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, eu acho que tem que ser feito. Agora, o presidente Bolsonaro tem cinco meses. Cinco meses. Mas ele já fez uma coisa pelo Maranhão. Foi a assinatura do acordo com os Estados Unidos. Ele já encontrou praticamente pronto pelo governo Temer e botou um ministro que é da área. Eu acho que só aí já tem um gancho para o Maranhão crescer. Eu não acredito que ele com um projeto bom recusaria ajudar o Maranhão. Eu não acredito nisso. Pelo menos por enquanto ele não atrapalhou em nada, né? Eu acho que o próprio projeto do CLA que o Zé Reinaldo foi um dos grandes lutadores por esse projeto. Pelo curso também. Eu acho que ele é muito exemplar disso. Por exemplo, junto com a assinatura disso, já veio o curso de Engenharia Aerospacial aqui para a universidade. E a gente está pensando um pouco mais além. Essa base pode ser só uma base de lançar foguete como pode criar uma indústria em torno dele de montagem de foguetes, de mísses e tudo mais. E aí, com o apoio da universidade, com o próprio Ita, com a própria Embraer, que está vindo do Boeing agora, que tem uma sessão, uma divisão da parte aeroespacial, isso pode mudar toda a realidade da economia do Estado. Nós estamos falando, o Zé Reinaldo falando bastante do Porro de Alcântara, que nós somos bastante entusiastas desse projeto. Os estudos preliminares do Porro de Alcântara é que ele tem um impacto de 20% no PIB do Maranhão. Só a movimentação do Porto. Se você criar um cluster de negócios em torno dele, isso pode chegar a 50%. Então, é algo que tem que começar a ser trabalhado agora. Agora. Porque a base daqui a 3, 4 anos já está efetivamente trabalhando nisso, a Norte Sul fica pronta em 3 anos, o Porto deve ficar pronto em 4 anos e o restante. E o restante. Quer dizer, as outras oportunidades que podem vir com isso aí. É hora de começar a fazer isso aí. Saindo um pouco ali de Alcântara, do potencial que ela tem, por exemplo, para esse estudo, esse direcionamento que foi para o Porto de Alcântara, se não me engano, havia um estudo para implantar na Baía de São José. e parece que o ex-ministro dessa Norte se deu, então tornou a proteção ambiental e o projeto foi deixado de lado e passou para Alcântara. E quando passou para Alcântara ali, Porto de Itaquí, moveu-se um eixo da cidade todo de potencial de investimento para lá. E esse eixo da ilha que compreende Ribamar, que vem até ali, que é uma zona de grande crescimento demográfico ali, o que esperar para aquela região ali? Cabem projetos diferentes, menores, mas que dêem sustentabilidade para o crescimento daquela região? Olha, eu participei muito com os chineses que nós tínhamos ido na China, fomos ao Irã, fomos à Índia para trazer a refinaria para o Maranhão. Quando os chineses vieram aqui para escolher o local do porto, quando eles olharam a fila de navio, porque tem quatro portos ali, um do lado do outro, num canal só. Então, você vê esse acúmulo, eles disseram, nesse ponto nós não queremos, porque nós precisamos chegar com o navio, descarregar e ir embora, ou então carregar e ir embora. Eles não tinham projetado um porto em algum lugar da Bahia, ali. o porto deles era em alto mar, junto à entrada de São José de Vamá, da Bahia de São José de Vamá, que é uma ilha assim, essa parte aqui, o porto, era um porto só para descarregar. Ele não tinha outra ligação que não uma parte de concreto e ligado por tubos ali para Icatu, onde seriam feitos os tanques e tudo mais. Estava tudo certo, estava tudo sendo estudado. Aí veio a greve dos caminhoneiros no governo Temer e o governo Temer fez a intervenção nos preços da Petrobras. Ora, o capital privado, na hora que você administra preço, ele não quer mais saber. Vamos deixar, ver o que vai acontecer. Aí depois saiu uma reserva extrativista ali na Bahia de Tubarão, ali em Catu, entrando ali por dentro, inviabilizou o estudo que estava feito ali. De forma que a Bahia de São José de Mamã, ela tem lugares para fazer portos, terminais, que vão ser feitos no futuro. Mas nós estamos falando nesse momento de grandes portos. E esse local, vocês sabem que esses navios maiores do mundo, de 400 mil toneladas, eles só aportam no porto da Madeira e desse porto de Alcântara. Ah, tá. São só os dois únicos locais. De forma que é um porto excepcional. De forma que ele vai ficar longe do engarrafamento. É outro canal, né? Outro canal. Ele vai embora direto. Não vai ter a fila mais. Não vai concorrer com os outros quatro. Vamos fazer mais uma paradinha e a gente continua o nosso papo aqui no terceiro bloco. Já, já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o ex-governador Zé Reinaldo Tavares com participação especial do Arthur Cabral. Nathanael. Pois é, Zé. A gente estava conversando no intervalo, né? E tu falou um detalhe interessante, né? Quando houve a intervenção do preço na greve dos caminhoneiros. E isso assusta o investidor, né? Essa regulação, né? Aquela coisa, o cara vai investir um capital para o governo chegar e a hora que quiser mexer no capital dele, não vem investimento. E recentemente, o nosso presidente, lá naquele episódio da Petrobras também, né? Ligou para o presidente e o assessor dele ainda vazou o áudio, né? Com um tom de brincadeira, né? Claro que é engraçado. Pô, você vai botar diesel no meu shopping e tal. Mas isso também assustou o mercado, né? E tinha causado um rebuli. Só parece que agora que o governo deu uma acomodada nas declarações, está tentando dar uma arrefecida nessa coisa toda. Mas e, de fato, investimentos, Zé? Assim, no Maranhão, a gente está vendo o quê? Essa expansão ali da área de Alcântara, que já mexe muito grande com o PIB do Estado. Mas e o resto do Maranhão ali? Qual a perspectiva ali para o resto do Maranhão? Olha, eu acho que a Norte-Sul, por exemplo, pronta, vai dar um diferencial enorme para a região Tocantina. A região Tocantina fica liquidada diretamente a São Paulo. Ali já tem uma grande fábrica de celulose. Você vai ter dimensão enorme de outras indústrias. Você pode fazer também ali. A questão do grão no Maranhão está se espalhando que falta transporte. Mas com esse investimento, Zé, lá na região Tocantina, só para comentar na pergunta. essa é MA-006. Ela nasce em Alto Parnaíba, termina na Baixada, lá no litoral. Se você federaliza essa estrada, porque o Maranhão não tem condições de asfaltar essa estrada enorme. Atravessa o Estado inteiro. Faz uma ponte ligando com a Baixada, você modifica tudo isso aí. Você dá uma condição de você poder transportar seu produto, que é a grande reivindicação que eles têm lá do Balsa, aquela região toda, é a MA-006. Mas se você transforma essa rodovia numa grande rodovia de fruição de tráfego fácil, você modifica muita coisa aqui. Você tem esses portos excepcionais, você tem que explorar, trazer tudo para dentro desse porto. Você tem que trazer todo o sistema de transporte, dar o objetivo de produção para ele. Eu acho que a questão básica do Maranhão, se você for pensar na população, essa questão está até na Constituição, que é as crianças quando fazem a sua formação cognitiva, que vai até os oito anos, olha, o Maranhão tem mais da metade das famílias muito pobres. Se essas famílias é que vão cuidar dessas crianças até os oito anos, você vai ter essas crianças chegando à escola em condição muito inferior a algumas crianças de classe média. Isso é irreversível, isso já é uma lição mundial que existe sobre isso. Então, o governo tem que apoiar a formação dessas crianças. Saúde, educação, civil, a parte de financeira, como é que se vive, hoje já existe tudo isso demilitado. Se você não fizer isso, você não diminui a desigualdade. Se não diminui a desigualdade, você cai na produtividade. por quê? Porque só metade da população está trabalhando, o restante vai fazer bico. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês com relação a isso então, governador. Nós estávamos falando, doutor Arthur citou muitas vezes o Mato Grosso, que é um dos maiores produtores de soja do mundo, vamos colocar assim, mas o Estado em si anda mal das pernas, anda tendo problemas de pagamento até de pessoal lá, o Estado de Mato Grosso em si. Nós estamos falando aqui em grandes portos, em commodities, em exportação de grãos, que não geram divisas para o Estado, geram a balança comercial importantíssima para o país. Nós precisávamos do desenvolvimento das médias e das pequenas empresas que fazem a distribuição de renda e a geração de empregos. Isso aí seria o que? Uma segunda etapa? Mas sabe qual é a diferença? Sim. Em Mato Grosso, o setor produtivo está muito bem. O emprego está muito bem. Está bem? Está muito bem. O emprego, o agronegócio traz muito emprego. O negócio é que as exportações de grão pela Lei Candir, elas deviam ser indenizadas ao Estado. A gente sempre vai bater na Lei Candir, não funcionou no Brasil. Está que nem a lei da gravidade, governador, não é? Será? Fazer 100 anos. É o mesmo caso do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem uma iniciativa privada fortíssima e o Estado péssimo. O gargalo é esse bem aí, então, é a gente arranjar uma forma de distribuição de renda em cima das exportações? Como que é? Eu acho que pela educação, a base é a educação. Se você não consegue educar essas pessoas de um modo igual, você reduz a participação delas no mercado. É inexorável. Eu queria só complementar o que o Renal está falando. Eu acho que tem que melhorar as compensações para os Estados na questão da Lei Candir, não há dúvida. Mesmo assim, se a gente for pensar no agronegócio, a cadeia em torno do agronegócio, de venda de implementos, de fertilizantes e tudo mais, ela gera uma economia bastante pulsante para o Estado. Eu queria até fazer uma pergunta para o Zé Renalto, que ele acompanhou bastante o setor energético nos últimos anos. Como é que ele vê o crescimento da geração eólica e solar no Maranhão? Hoje a gente não tem nenhuma usina de geração solar no Maranhão e só temos um projeto hoje de 500 megawatts no Estado da Ômega na região de Paulino Neves e nenhum outro projeto aprovado. Como é que você vê, Zé? Olha, o problema do Maranhão é porque não fez projeto. Eu estou impedindo isso. É o outro gargalo. Então, o que aconteceu? Não tinha linhão para tirar a energia. Nós tínhamos vento, tínhamos tudo para botar, mas as linhas para tirar não existiam. Então, o investidor vai investir e se sabe que não vai poder vender a energia dele. A Ômega entrou comprando um projeto antigo que tinha de fazer a sua própria saída da energia ligando com o Miranda. Tem uma linha de alta tensão que sai lá do meio dessa região diretamente para a Miranda para o sistema. Joga tudo no sistema. Por isso que a Ômega cresceu. A Ômega tem um projeto muito bom. Eu falei com o ministro quando era deputado, Fernando Bezerra, que é muito meu amigo, e disse, Fernando, tu tem que fazer um grande favor para o Estado. Coloca o leilão a linha Bacabeira Parnaíba. E ele botou o leilão Bacabeira, Parnaíba, Pecém, o Bajara. No Ceará já, né? Já no Ceará. Resultado, o leilão foi feito, ganhou uma empresa, essa empresa demorou a começar. Eu já estava interpelando o Fernando, pô, Fernando, Miguel Enoste, eu não estou vendo a linha, cadê a linha? aí eu fui passar as férias de Natal, Ano Novo, ali em Luiz Corrêa, no Piauí. Quando voltei de lá, pela estrada que a Ômega fez ali por Paulinho Neves, do Toya, Paulinho Neves, que infelizmente já está indo embora, eu olho as torres para tudo quanto é lado. Está quase pronta essa linha. de forma que não tem mais empecilho nenhum. O leilão, esse próximo leilão, eu acredito que venham muito mais projetos para o Maranhão. O Piauí, você anda, já vê projetos de energia solar e eólica para tudo quanto é lado. E é uma energia limpa e mais barata, com a potencialidade de baratear com o tempo. O Maranhão pode ter isso rapidamente com esse linhão. não há mais por que não fazer projetos aqui. Mas é, insistindo um pouco aí nessas perguntas com relação à energia, o ministro Paulo Guedes tem a Senada para os governadores de centralizar os leilões e até as ações das agências reguladoras, que de fato é um centralismo enorme no Brasil. Tudo depende de Brasília, ANP, ANEL e tudo mais. E repassar isso para os estados. A gente viu a experiência muito bem sucedida na Argentina, onde quem faz os leilões, quem cuida das reservas de petróleo e gás são os estados, são as províncias, muito bem sucedido. Como é que você vê esse movimento? Você acha que os estados conseguiriam montar uma estrutura de agências reguladoras fortes para poder fazer leilões, acompanhar? Eu acho que não. Pelo seguinte, quando o governo federal faz o leilão, você entra no leilão e oferece um projeto, quando você ganha, você vai assinar com várias distribuidoras do Ceará, do Piauí, do CCC, que pedem antes. Olha, no ano tal, eu vou ter um déficit de energia de tanto. E aquilo ali se soma e a pessoa entra no leilão e depois assina os contratos com essas distribuidoras estaduais, várias. A não ser que você seja, não entre no leilão e seja um fornecedor direto para as empresas. Mas no caso de energia elétrica, no caso de petróleo e gás, como é que você vê? Petróleo e gás, eu acho que não há por que não colocar os estados. não vejo empecilho nenhum para não colocar os estados como para fazer o leilão, para cuidar da... Porque o gás vai ser importado, na verdade, principalmente nessa região. O gás canalizado ainda não chega aqui. De forma que eu não vejo empecilho nenhum para fazer com gás. Mas a energia elétrica aí eu acho muito difícil. Bom, para relaxar aqui vamos brincar um pouquinho aqui com o nosso quadro Bloqueia ou Compartilha? Vamos lá, Zé. Já que a gente falou de tudo isso, vamos ver o que o Nathanael botou para você aí, hein, Arthur? Arthur, outro dia teve recentemente aqui e acho que bloqueou todo mundo aqui. Só tinha gente ruim, né? Ainda bem que é só ele hoje. É, vamos ver. Bota o primeiro para o Zé Reinaldo. Daí, ó, falamos tanto em porto que o Nathanael colocou aí o diretor do porto do Itaqui. Tu bloqueia ou compartilha esse? Compartilha. Está fazendo um grande trabalho. Mudou lá, né, Zé? Mudou lá. Um porto já chega a 22 milhões de toneladas. É um trabalho gigantesco. Ele tem limitações, né? Mas ele está tirando sangue, óleo de pedra, água de pedra, sei lá, como eu vou dizer. Eu acho que está fazendo um bom trabalho. Tudo bem. Esteve aqui com a gente o Tudinho, Ted. Vamos ver. Segundo nome. Está aí, ó, este aí que está pré-candidato a prefeito aqui, ó. Vocês foram colegas lá na Câmara ainda, o Rubens Júnior. Bloqueia ou compartilha? O Rubens eu conheci muito como deputado. Era um grande deputado. É, mas diz que é Eu não sei o que ele está fazendo. Diz que é pré-candidato. Está aqui na Secretaria de Desenvolvimento de Cidades. De Cidades, né? Eu não sei. Está treinando. E eu não tenho como avaliar isso. Não tenho informação. Mas ele é um ótimo rapaz. É bem formado, inteligente. Vai sair bem. Tomara. Vamos ver. Quem é mais tem? Está aí, ó. Este aí é um outro homem que está tentando. Estão apostando nele para arrumar negócios aqui. Tu bloqueia ou compartilha esses aí, não? A Pai Luiz Fernando foi meu secretário de Educação. E foi ele que chegou. um dia para mim e disse, olha, nós só temos ensino médio em 59 municípios. Nós não temos em 178. E é um camarada muito bem dotado, muito bom. E eu acho que ele pode fazer um grande trabalho. Eu acho que ele está meio escondido ali, mas eu acho que ele tem um potencial enorme. Se ele receber as condições para fazer um trabalho, esses estudos que nós estamos falando aqui, reclamando tanto, que não são feitos, eu acho que Luiz Fernando tem toda a condição de fazer. Agora precisa dizer o que que quer e tal. Você sabe como é essa coisa. Mas Luiz Fernando é um cara muito bom. Está compartilhado então, né? Compartilho. Eu acho que ele vem semana que vem e ele vem conversar com a gente aqui. Vamos ver. para terminar temos mais um. E aí, o ex-presidente José Sarney, tu bloqueia ou compartilha, Zé Renan? Eu compartilho pelo seguinte, olha, a Norte Sul, que foi feita por mim, mas quem mandou eu fazer foi o Sarney. E hoje é a maior obra que o Maranhão pode ter para ajudar o Maranhão. e eu não vejo outra obra federal ou estadual tão importante como a Norte Sul. De forma que eu só posso compartilhar, né? Ele, trabalhei com ele, fui ministro dele. Está certo. Como governador eu fui diretor do DR. Acabou aquela confusão? De forma que eu compartilho sim. Mas acabou aquela confusão, aquela briga? Está tudo resolvido? Bem, a briga foi naquele ano de 2006. foi uma coisa que não estava programada, mas aconteceu, foi para valer, a Rosiana perdeu a eleição, teve aquela confusão toda. Mas hoje eu acho o seguinte, olha, a minha fé é no Maranhão. Eu acho, eu fiz um artigo dizendo que nós devíamos poder juntar todo mundo que pudesse ajudar para ajudar. Escolhessem uns cinco projetos, ó, todos nós vamos defender isso aqui. Como os outros estados fizeram, como Antônio Carlos fez isso na Bahia. E aí o Sarney teria que ser chamado, porque ele será que ele viria, quem que teve mais força no Maranhão do que o Zé Sarney? Teve muita, 50 anos de força. Pois é, forma que eu acho que ficar afastando as pessoas por política não é um bom negócio. está certo. Só por curiosidade, Eduardo, Cabral, tu bloqueia ou compartilha o Zé Sarney? Claro que compartilho. Eu acho que o Zé Sarney foi um, é um grande político Maranhão, né, você pode ter divergências de pensamento com ele, assim, como o Zé Renal trabalhou com ele, meu pai também foi secretário do governo do Sarney, em 66, foi um governo extraordinário, né, tinha figura no poste de Zé Renal começando a carreira como engenheiro, mas não há dúvida, eu compartilho da mesma ideia do Zé Renal, eu acho que tem que unir forças, assim como o Ceará faz e junta todo mundo e vamos lá e deixa as ideias divergentes de lado, que tem que fazer a mesma coisa. Tá bom. Arthur, obrigado pela participação especial e o programa está aberto, né, Nathanael? Sempre que você quiser vir aqui, me lembrei do artigo de Zé Renal do que parece que faltou página no Jornal Pequeno para tanta ideia, viu, Zé Renal? Muito bom o seu artigo, se a gente ia executar a metade daquelas coisas, eu acho que distribuísse um pouco da renda o povo maranhense ia ficar bastante feliz. Zé, é sempre um prazer e um aprendizado te ter com a gente aqui, muito obrigado pela sua presença. Para mim é um prazer sempre vir aqui e conversar, né, conversa inteligente, boa, agradável e falar com a população do Maranhão. Eu sou um otimista de nascença, eu acho que o Maranhão tem jeito, eu acho que o Maranhão vai ser um grande Estado, está faltando se organizar para isso. Se você olha o Ceará, o Ceará não tinha porto, não tinha nada, não tinha água, não tinha coisa nenhuma, eu estudei lá, gosto do Ceará, mas se organizou de uma forma tal que se você chegar lá como empresário dizendo, eu quero botar uma empresa fazer isso, 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 eles te botam num painel e te indicam os melhores locais e uma estimativa de rentabilidade, de mão de obra, de tudo, quer dizer, estão organizados para crescer. Eu acho que é uma boa lição para quem não está tão organizado como o Ceará, por exemplo, e eles estão indo para frente e nós iremos também, se Deus quiser. Está certo, eu me lembrei agora, Nathanael, tem um livrinho bem fininho assim do Graça Aranha, a última coisa que ele escreveu quando ele já estava bem doentinho, Zé Reinaldo, que ele foi estudar no Recife, acho que ele tinha uns 14 anos, tinha até um um escravo que naquela época esta coisa maligna que persegue a sociedade brasileira até hoje, tinha um senhor que foi com ele para ele poder estudar no Recife, o Graça Aranha. Ele estava uma paradinha em Fortaleza, Nathanael, era uma aldeia, isso meados do século XIX, e olha o que é Fortaleza agora. Então, presidente, diga tchau aí. Boa noite, agradecer a Zé Reinaldo, Arthur, visionários, pessoas capacitadas que pensam uma parte importante do Maranhão que é o desenvolvimento. Acho que o Maranhão precisa de pessoas que tentam enxergar o Maranhão lá na frente, não o imediatismo ali, sempre o remedial. Acho que o bom é pensar lá na frente, desenvolvimento, e sempre trazer boas informações, estudos técnicos, opções de mercado, investimento, até para quem está assistindo aí, está pensando em investir, está naquela coisa, não esmureça não que, como o Zé Reinaldo falou, tem muita coisa pela frente, basta querer fazer, que o Maranhão acredita e tem potencial, não é, Geraldo? É isso aí, e Graça Aranha foi um dos visionários do Maranhenses Visionários, ele tinha um pensamento diferente. Vamos seguir o exemplo destes grandes homens, como Graça Aranha, como Zé Reinaldo Tavares, e Arthur Cabral, que está no começo da jornada, este jovem cinquentão, que nem eu. grande abraço a todos e amanhã estaremos aqui com o deputado mais polêmico do momento, deputado Duarte Júnior. Até amanhã.